Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Porque no que cê quer ganhar, se cê tem medo de perder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem o outro, 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 outro Vai matar ele caralho, vai matar ele caralho, excelente caralho, excelente caralho Vou, 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 lá Na moral, hoje eu vou matar o tais e ensaiar, ensaiar mais um sábado normal Comecei gaguejando, mas ainda tô aquecendo Mas pra matar esse cara eu nem preciso tá fervendo Famisa toda e falta e eu até achei legal Conhece o lado bem, também conhece o lado mal Mas fruta, cê não entende meu free? O meu lado bom de rime é o que faz mal pros MC Cê acha que faz o mal, mas você é o arrombado Cê acha bem legal, você vem bem gaguejado Só que pra mim meu truto, seu rap tá ultrapassado Quem anda não tem fico preparado, não sabe fazer o bem pelado Se você soubesse jogar no campo, você não se reserva e não só funcionava em banco Se você conseguisse, você não dava falha, você é só reserva e meu favor pega a toalha Não não pega a toalha, você falou também Quando cê ia falar de mim e não me movem Sem maldade, eu falho, você também falhou Ativa na opção, cuzão, eu não sou um robô Você não é um robô, só que seu rap não é lógico É o lado ciborgue, entenda meu lado robótico Só que não consegue porque cê tá nesse engano Eu sou um ciborgue, jovem titã, apresenta o lado humano O lado humano é o lado que sofre É o lado que sangra, é o lado que tem a mente pobre Cê entendeu? Você não tem talento Eu não sou ciborgue, mas eu mato turco e sem ressentimento É sem ser ressentimento, só que sua rima é lástima Sou a mente humana que criou todas as suas máquinas Que que adianta? Sua rima, ela é precária Se não fosse raciocínio, sua mão não era liberária Só que truta, a era do Black Mirror chegou E hoje você vai morrer pro monstro que você criou Entendeu? E é desse jeito, não sei se pegou Aumenta um pouco o vibe pra esse cara que rimar Eu entendi meu truta, só que você vai se fuder Inteligência logo ia com a rima que não sabe fazer Cê vai ter que entender que você logo toma um pau Todo rap é artifício, seu é o artificial O meu meio é artificial, o meu é o espaço normal Ô truta, sem maldade, tá rimando mal A última do round é dele, calma, tá confundido Mas nem precisei rimar muito pra matar esse fudido Você tá achando mano, para de pisar no mic Na hora que eu vou mandar a rima nessa vibe E cê não conseguiu, meu truta, cê é um cuzão Senta-me e sabotar que eu vou estourar o seu cuzão Eu quero ver Eu ri-lo! Eu ri-lo! Eu ri-lo! Eu ri-lo! Eu ri-lo! Eu ri-lo! E não me� Nessa rima eu vou matar, contra você rap nunca vai sobrar Então você não consegue, o meu truto eu vou atapar Eu sou num pique clacatou, então não ouse me acordar Que você vai entender um vulcão e um pistão Você vai entender a lava da minha sessão E se não conseguir, o meu truto, a sua casa cai Acabei com seu festival e hoje você sai Eu não tenho festival, eu tô na roda de rima Eu tô exercendo minha função de MC e disciplina Roda de rima e Itaquera, minha casa Você é a carpa tua, onde eu cortei suas asas E, mano, sem maldade, eu queria fazer uma batalha boa, rapaz Sem batifaria, é verdade Mas aí não é nós que manda, eu queria fazer uma batalha boa Mas oferta com a demanda Oferta com essa demanda, eu entendi que é muita treta Também queria mandar rima, não sou verso de muleta E você não conseguiu, porque rap não merece Eu sou no final sumindo, o último da minha espécie Você não queria mandar muleta? Aí, meu parça, o bagulho tá mó treta Você não queria mandar muleta, mas não tá rimando nada E eu tô rimando mais que você com a perna quebrada Eu entendi que você é um cabaço Com a perna quebrada, só que você é um cabaço E no final das contas, sua ideia é perna Você quebrou a perna, eu abolo o braço Como você quebrou sua perna? Eu quebrei minha perna chutando a bunda de otário Igual você, meu mano O pô pega é salatário Entendeu, meu mano? Eu vou te falar Porque pra você superar minha caminhada Eu tive que parar de andar Caralho, a sua espécie não dá que repara Você quebrou o pé, saiu mais machucado do que o cara Então você não consegue Vai se fuder, tentou chutar as pessoas Osso duro que voei É, eu quebrei a perna, mas tô aqui Mas o cara que eu chutei a bunda agora tá na UTI Aí, meu parça, você é um arrombado Chuta sua bunda na letra e você vai pra cama do lado Vai pra cama do lado E você tá falando, cara hospitalizado E no final das contas, o seu rap que tá fardo Os dois parou na UTI e virou uns colegas de quarto Você vai virar colega de quarto Não sei Foda-se você, seu arrombado Sem maldade, pra mim você é um cuzão De outros MC que eu matei, virou colega de caixão Só com a minhas, vou pedir as três opções Vocês gritem para o que vocês querem Certo? Barulho quem gostou das imagens de Vasque Barulho quem gostou das imagens de Taz Barulho pro terceiro Londres Vasque pra próxima fase certo Barulho pro Taz aí também, meu familiar Barulho pro Taz aí também, meu familiar Barulho pro Taz aí também, meu familiar Barulho pro Taz aí também, meu familiar